Sim, sim, sim meide Sim, 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 sim meide Sim, 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 sim Não, 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 não Você tira, tira, tira Sim, 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 sim Me molhou no chão Chegar baixinho Chegar baixinho Agpro覺ando aqui Com o dedo no chão Vambam. do céu e o o o Reculpem! Boa긋ça! Su особão vai dar um micro! Peraia essa cena! Sua ela manhã palpuda em suas mãos! Música 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 São do povo, daqui a pouco a gente troca o pote, puxa. Um abraço para a galera de Rio de Copas aí, Brasília de Gretaço. É, Nandinho? É, Zalem, de Parambirim, em toda a região, que é Cardoso, Tatuama, né, que tá aqui. Meu parceiro Tito, Érico Cardoso aí, Brasília. Dizem o pessoal que São Paulo tá aqui curtindo, o pessoal que vieram ver seus parentes, seus amigos, estão aqui em Parambirim, né, filho? E curtir, saudão da Bahia. Você agradece que vocês estão aí, beleza? Vamos lá! Com sucesso, cara. Uma coisa gostosa aí, Tiaguinho. Manda aí, filho, mais uma vez para nos agradecer, sou maravilhoso, Domingos, Som, Binho. Agradecer a Neto, mais uma vez pela confiança, também a Doutor Júlio. Vamos? Obrigado. Um abraço, coração. Meu parceiro Binho, mais uma vez. E pedi a Deus, pedi a Deus que ilumine todos os votos de 2013, ao prefeito aqui de Parambirim, que faça mais uma administração maravilhosa. Vamos assim, vamos! Tem alguém apaixonado aqui? Quem tá apaixonado, leva essa mãozinha pra mim. Dá o tom pra mim, dá o tom pra mim primeiro. Então faz um passinho assim, vou mesmo, Parambirim. Olha, eu te amo tantal, assim, ó, te amo tantal, assim, ó, te amo tantal, assim, 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 ó, te amo tantal, assim, ó, te amo tantal, assim, ó, te amo tantal, assim, 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 ó, te amo tantal, assim, ó, te amo tantal, assim, 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 ó, te amo tantal, assim, 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 ó, te amo tantal, 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 assim, ó, te amo tantal, assim, ó, te amo tantal, O estressador da Bahia ao vivo 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 O estressador da Bahia ao vivo